Fala aí pessoal do YouTube, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu vou estar assinando vocês a como instalar o protótipo, eu vou estar disponibilizando este arquivo torrent para vocês na descrição, lá no mediafire ou então no mega, vocês vão fazer o download desse arquivo torrent, vou dar dois cliques, aqui você marca essa caixa aqui que é mais de ISO e dá um ok, não vou fazer isso porque eu já tenho, aí depois que você já tiver baixado o seu jogo, vocês vão ver onde ele baixou, no meu caso está aqui, em download, aqui o protótipo, outro PC, ISO, aí vocês abrem, ó, se você tiver com o Windows 10 ou o Windows 8.1 e 8, não vai precisar de 10 multitudes, mas se você tiver com o Windows 10, você vai ter que precisar de 10 multitudes, eu vou estar deixando o link na descrição também para vocês baixarem, aí depois que você baixar, se você tiver com o Windows 10, dá dois cliques, aqui 8.1 ou 8, ó, eu acho que 8 funciona também, se você tiver com o Windows 10, dá um botão direito, abre com 10 multitudes, mas eu tenho um Windows 10, então eu vou dar dois cliques aqui, e aí eu vou montar a imagem, você vê no setup, botão direito, espera aí, executar como administrador, aguarda aí pedir a permissão, ah pessoal, lembrando aí eu fiquei, demorando um pouquinho pra postar o tutorial, porque eu formatei meu computador, aí eu fiquei um tempinho, vai aparecer essa mensagem aqui pra mim, porque eu já tenho, mas pra vocês, só vai dar um next, next, deixar tudo marcado lá do jeito que tá em English, marca lá os exige que precisam, e o diretório, e dá um install, e aguarda lá, mas depois que você fizer isso, vai criar um ícone desktop do jogo, que dá o botão direito aqui, propriedades, compatibilidade, executar esse programa com o administrador, aplica e ok, o jogo também possui tradução, pessoal, vou dar um corte aqui, porque eu deletei, vou baixar de novo aqui, no instant eu volto, espera aí, aí pessoal, eu já voltei, já baixei a tradução de novo aqui, vocês vão lá, extraem o arquivo RAM, lembrando que sempre desativam o antivírus, se não, ele pode deletar, primeiro você vai ter que vir aqui na tradução, botão direito, executar como administrador, sim, ah pessoal, pode aparecer essa mensagem aqui pra mim, é porque eu já instalei a tradução, pessoal, e a tradução demora um pouquinho, por isso que eu não vou instalar de novo, vou desistalar e instalar de novo, porque ela demora um tempinho, não quero que o vídeo fique muito longo, então vai precisar mensagem pra mim aqui, mas pra vocês não vou aparecer, vocês só vão prosseguir lá, e na hora de lá de escolher o diretório, você vai no diretório onde você salvou o jogo, por exemplo, se você salvou no Windows C, meu computador, Windows C, Programas Files, ele vai tá aqui a pasta do jogo, ou então se você salvou em uma pasta que já é separada pra gamers, no Kineme aqui, gamers instalados, vai pra aparecer essa pasta aqui, Prototype, aí você vai abrir essa pasta aqui, lá, depois dá um clique, dois cliques nela ali, aí depois você instala a tradução, como é que todo mundo sabe instalar a tradução, muito fácil, e é isso, aí você se instala lá, de várias de cada computador, demora de 5 a 10 minutos, várias de cada computador, aí quando você instalar a tradução, você vai ter que vir no jogo aqui, e executar como administrador, aí seu jogo já vai abrir, mas eu não vou abrir aqui porque o gravador não vai gravar, mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram aí dá um like aí pessoal, e se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos, e desculpa aí pela demora de postar tutoriais, é porque eu tive que formatar meu computador, e aí demorou um pouquinho, e é isso, até a próxima pessoal, fui e tchau! Tchau!